E aí, meu povo, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ressoar. Começando, eu prometo para vocês que o programa de hoje está incrível, porque só tem notícia boa, então não tem como ser diferente, né? Bora lá? Hoje vamos falar de um assunto sério. Nesse mês de outubro, vamos abrir espaço para uma causa que nos une e conscientiza. Outubro Rosa é um movimento que visa alertar e combater o câncer de mama. E tem mais. E no Conexão Social, Ionice Silva, presidente do Instituto Ressoar, conta mais uma história impactante de vida. No Descomplica Ressoar de hoje, Camila Matana, que é consultora, engenheira ambiental e especialista em ESG, vai ensinar de maneira descomplicada o que é e como você pode aplicar o ESG na sua rotina. Você já ouviu essa sigla? Tudo isso e muito mais você só vê aqui no programa Ressoar. A matéria de hoje é voltada especialmente para nós, mulheres. O Outubro Rosa veio para ser uma data de conscientização e solidariedade. Nossa equipe preparou uma matéria que está muito legal, muito informativa também. Então, bora lá conferir? Outubro é celebrado para disseminar a conscientização e prevenção sobre o câncer de mama. Apesar da maior probabilidade da doença atingir mulheres acima dos 50 anos, dados da Sociedade Brasileira de Mastologia chamam a atenção pelo aumento da incidência entre as mulheres mais jovens. O Quimioterapia e Beleza começou apenas com uma página no Facebook. Aos 35 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. E a partir desse diagnóstico eu fui começar a procurar na internet quais eram os artifícios de beleza que eu ia usar durante essa fase. Como é que era amarrar um lenço? Como é que era refazer as sobrancelhas quando a gente não tem nenhum fiozinho nos de sobrancelha? E aquilo era muito desafiador para mim, porque eu sempre trabalhei com moda e a beleza sempre me acompanhou. A gente é bem cobrada, a gente trabalha com moda. E aí eu pensei, por que que no meu tratamento vai ser diferente? Eu vou querer me reconhecer no espelho, como Flávia. O diagnóstico foi a pior parte, a pior parte de todo o processo. Depois de ter passado pelas primeiras consultas, ter feito todos os exames, sabia que grau que eu tinha. Não era um grau fácil, era um grau 3. Era um estágio avançado, até para um câncer de mama. Eu sabia quais cuidados que eu tinha que tomar, eu sabia que a minha equipe era maravilhosa. E o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi cuidar da minha vida. Neste mês especial de conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa, trazemos histórias emocionantes e inspiradoras de mulheres que enfrentam a batalha contra o câncer. E com determinação, encontraram formas de superar os desafios e reencontrar a alegria de viver. Eu estava tentando engravidar e fui fazer alguns exames de rotina. E no ultrassom de mama, detectou o nódulo. E aí eu descobri que estava com câncer. A reação, o nosso mundo cai na hora, né? Porque a gente já logo lembra, escuta câncer, lembra dos filmes de Hollywood, das novelas que associam câncer com morte, né? Então a gente fica sem chão. Eu encontrei um instituto através da fundadora, da Flávia Flores, que eu admirava muito ela por ter conseguido engravidar depois de um câncer. Então foi muito inspirador pra mim ter conhecido o instituto, que trouxe não só a história pessoal dela, que também sempre trazia conteúdo científico sobre o assunto. E eu vi que o instituto não ajudava as mulheres só durante o tratamento, mas também após o tratamento, que é uma coisa que a gente costuma não pensar. Logo quem recebe o diagnóstico, que vai ter dificuldades depois do tratamento. Mas tem muitas questões e o instituto tem muitos projetos pra ajudar essas pacientes. E aí que eu me envolvi com elas. A gente pinta o Brasil de cordeirosa no outubro rosa pra mostrar pra população que todo mundo tem que se cuidar e pra apoiar também pacientes que hoje em dia estão no meio de nós, estão entre nós. Para as mulheres que já tiveram o câncer, a prevenção e o autoexame continuam sendo essenciais. Conversamos com a doutora Thais Buzinaro, especialista em ginecologia e mastologia, que nos orienta sobre os cuidados necessários e a importância da detecção precoce. A gente sabe que o câncer de mama vem aumentando na idade mais jovem, principalmente dos 35 aos 40 anos, que são mulheres que não entram na faixa etária de rastreamento de câncer de mama. Isso tem alguns motivos, porque muita coisa mudou dos anos 70, 80 pra cá. Principalmente o número de mulheres engravidando. Então a gente tá deixando de engravidar mais cedo, passando a engravidar mais tarde, depois dos 30 anos. Então a gente perde esse fator de proteção. A gente tá diminuindo o número de filhos, consequentemente, o tempo do período de amamentação. Além do aumento que a gente vem vendo na obesidade, na mudança dos hábitos de vida. Então tudo isso vai contribuir por esse aumento no número de câncer de mama em mulheres jovens. O autoexame das mamas é muito importante pra ter um autoconhecimento. Então ninguém melhor do que você pra saber que a sua mama tá diferente do mês anterior. Então ele não faz o diagnóstico, não é para fazer o diagnóstico, mas ele ajuda a você perceber que tem alguma coisa diferente. Então a recomendação é que você faça todos os meses. Se você menstrua, a melhor época pra fazer é uma semana depois da menstruação. Se você não menstrua, seja porque usa anticoncepcional ou porque tá na menopausa, marca um período no mês e faz sempre naquele mesmo período. Ou sei lá, na segunda semana, na terceira semana, enfim. Então o autoexame você vai olhar, tem algumas fases, né? Então você faz a fase estática, que é de frente pro espelho, nua, olhando pra ver se você vê alguma coisa diferente entre uma mama e outra. Depois tem a fase que você levanta os braços e abaixa os braços pra ver se você tem uma retração da pele, se a pele encolhe, se a pele abaula, se acontece alguma coisa. E por último é a palpação, que você vai palpar a mama toda, pode ser no chuveiro, depois do banho. Pra notar só se o que você tá notando ali tá diferente do que você notou no mês passado, né? E aí você vai procurar um médico. Mas o diagnóstico mesmo, ou na verdade o rastreamento pro câncer de mama é feito com a mamografia. A mamografia é recomendada a partir de 40 anos anualmente. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Por quê? A mamografia foi o único exame que se mostrou eficaz em diminuir a mortalidade por câncer de mama. Porque ela é o único exame que diagnostica o câncer de mama na fase mais inicial, que são com as microcalcificações. Então, autoexame pra você se conhecer e mamografia anualmente. Isso a partir dos 40 anos, isso pra pacientes que não tem histórico familiar, nem nenhum fator de risco maior pra câncer de mama. Pra aquelas que tem uma história familiar de câncer de mama, ovário ou intestino, esse rastreamento pode começar um pouquinho antes. É importante conversar com o ginecologista que te acompanha ou com o mastologista, pra poder ver o período correto pra fazer essa mamografia. O Outubro Rosa nos mostra não apenas a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, mas também a força inabalável das mulheres que já enfrentaram o câncer. Suas histórias nos ensinam a valorizar cada instante da vida e apoiar aquelas que ainda lutam contra essa doença. Juntas, podem fortalecer essa corrente de esperança e amor. Nossa missão aqui é fazer mais feliz e significativa a vida de todas as pessoas que passam pelo câncer. Então aqui a nossa missão é falar sobre vida e não sobre a doença. Já realizamos mais de 40 mil doações de lenços pra pacientes oncológicos nos 27 estados. Então nós entregamos na casa da paciente e também atendemos outros projetos. Então hospitais, doamos direto pra hospitais. Pra um projeto que é o nosso parceiro aqui, o Instituto ABPEC, pras oficinas de automaquiagem. Então toda necessaire que eles distribuem pras pacientes depois de participarem da oficina de maquiagem, vai com um lenço nosso. Só pra esse projeto a gente entrega 500 lenços por mês. E também direto na casa da paciente, que a solicita pelo site, ela recebe uma caixinha linda, com um gesto de carinho, com uma mensagem de acolhimento. Então dizendo, você não tá sozinha, né? Estamos com você, você não vai passar por isso tudo sozinha e conte conosco. Então a mensagem que a gente entrega do Banco de Lenços é essa. Temos outros projetos também dentro do guarda-chuva aqui do Instituto. O Manual de Direitos do Paciente, que foi escrito pela Marília, uma paciente que teve um apoio nosso aqui, quando passou também pela experiência dela. E esse manual também visa garantir os direitos, ou mostrar pro paciente, trazer informação dos direitos garantidos por lei que o paciente tem. A gente vê tanta história e você fica emocionada, porque a gente sabe o que representa pra mulher passar um momento desse. Eu não passei pela doença, mas eu convivo com essas mulheres e eu imagino que nem imagino a dor delas. E como eu também mereço um final feliz nessa história, depois de ter se abandonado pelo namorado, perdido o emprego, tanta coisa que me aconteceu durante esse processo, eu me reconectei com um amor antigo e acabei casando. Estou morando aqui nos Estados Unidos. Quatro anos atrás nasceu o pequeno Leon, uma gravidez natural, super tranquila, pós-câncer. Gente, não fiz nem fertilização, o Leon nasceu naturalmente e hoje ele já tem quatro anos de idade. Não é demais? Eu diria que eu sei que o diagnóstico é muito assustador, o tratamento é muito difícil, mas a gente tem que tentar viver um dia de cada vez, porque tem muita vida após o diagnóstico. Eu acho que a mulher precisa aprender, de repente falar uns nãos e se colocar em alguma posição, e essa posição é de autocuidado. Então eu vejo mais isso. Muitas mulheres, ah, esse ano eu deixei de fazer realmente o exame, não deu tempo. Como não deu tempo, né? Então vamos parar e essa semana é minha. O câncer de mama tem cura, Então quem procura, acha, e quem acha, cura. Então não precisa ter medo, façam a mamografia, façam um autoexame. Na dúvida, procurem o seu mastologista ou o seu ginecologista. E é uma turbulência se você já teve esse diagnóstico, mas vai passar e vai ficar tudo bem. Minha gente, vale lembrar que a prevenção e diagnóstico precoce são extremamente fundamentais para combater o câncer de mama. Então abraça essa causa, vamos apoiar as mulheres nessa luta por mais saúde e qualidade de vida, porque juntas podemos fazer e vamos fazer a diferença. Beleza? Continue aqui com a gente, porque na volta tem conexão social. Não sai daí. Eu quero pedir um minuto da sua atenção para falar de um projeto que depende da sua ajuda para continuar existindo. Muitas famílias que vivem no sertão nordestino não têm acesso a água limpa, saúde, educação e alimentação. E o projeto Nova Canaã está fazendo a diferença na vida de crianças e adolescentes há 22 anos, mas precisa muito da sua ajuda. Por isso, eu te peço, entre no site r7.com barra adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça a sua doação. Com apenas R$ 1,00 por dia, você pode mudar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem esperança de um futuro melhor com mais oportunidades. Então, abra o seu coração. Transforme uma vida. Doe agora. E vem chegando mais um Conexão Social comandado pela presidente do Instituto Ressoar e Onísse Silva. Estão preparados? Aproveitem. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Conexão Social, que tem por missão levar informação de qualidade e transformação para você aí de casa. E claro, hoje, esse dia será dedicado totalmente às mulheres, porque vamos falar sobre a campanha do Outubro Rosa. Como você já sabe, o Outubro Rosa é um movimento mundial que promove a conscientização sobre o câncer de mama, incentivando as mulheres a realizar os exames como medida de prevenção. E para falar sobre esse assunto tão sério e importante, convidamos a querida doutora Wanderleia Coelho. Gente, você já conhece, ela é uma renomada médica, especialista em ginecologia e mastologia, pós-graduada em nutrologia, responsável por ajudar milhares de mulheres no mundo todo, que estão na fase da menopause e climatério, e que desejam emagrecer após os 40, algo que é tão difícil para nós mulheres, não é mesmo? Pois é, é uma grande honra a gente receber aqui novamente. Eu sei que vocês têm pedido, todo mundo manda mensagem, cadê a doutora Wanderleia? E é lógico, eu quero te convidar para juntas a gente dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, doutora. É uma grande alegria te receber novamente aqui no nosso programa, viu? Obrigada, Denise. Muito bom também ter vocês aqui. Sei que vai ser um período de tempo que vai ser muito bom. O que nós queremos aqui, eu e a Eunice, é trazer para você todo esse conhecimento que vai sempre te ajudar a tomar as melhores decisões para a sua vida. Então, fica com a gente o tempo todo e aproveita que eu tenho certeza que você vai amar. E doutora, eu queria iniciar já falando sobre o tema. Porque eu acredito que a maioria aqui já te conhece, embora eu tenha te apresentado. Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre você, para a gente já iniciar falando sobre o tema. Então, rainhas do meu coração, eu tenho uma longa jornada da medicina. Eu me denomino de médica multiespecial de idades. Por quê? É uma médica que nunca para de estudar. Como a Eunice falou, eu sou especialista em ginecologia, sou especialista em mastologia, sou especialista em medicina do esporte também, ou seja, são várias especialidades e buscando sempre o quê? O que nós podemos aprender como médicas, eu sempre trago para mim, para poder ajudar vidas a serem transformadas? Porque lá no começo, quando nós pensamos em fazer medicina, nós pensamos assim, ah, eu vou curar doenças. Mas depois nós descobrimos que é muito mais do que curar doenças. Nós queremos que você não tenha doenças. É a prevenção da doença. Então, o nosso olhar muda. E quando o nosso olhar muda, nós não paramos. Nós queremos sempre alguma coisa a mais. Por isso que eu falo que eu sou uma médica multiespecial de idades. Eu sou especialista em saúde feminina há mais de 25 anos. Então, doutora, eu queria que você já começasse falando da importância do autoexame. Porque esse é aquele que não gasta tempo, não gasta dinheiro, você não precisa sair de casa. E é o mais importante, na minha opinião, a gente tem pessoas muito próximas a nós. Você como médica, com certeza, já deve ter visto muitos casos da paciente já chegar num quadro grave, um nódulo que já se transformou num câncer, só porque ela não fez o autoexame. Então, eu queria que a gente começasse falando dele. É, eu vejo o autoexame como o que você bem colocou, Eunice, como o básico. Porque o autoexame, ele está muito relacionado ao teu autoconhecimento. E como a Eunice colocou super bem, você não gasta dinheiro, nada, né? É um pouquinho de tempo aqui que, se você dedicar agora, assistindo, você consegue fazer seu autoexame. Então, eu considero que ele é importante. Então, eu vou até, se a Eunice me permitir, te mostrar coisas simples do dia a dia que você pode fazer, sei lá, uma vez por mês. Você está na frente do seu espelho, por exemplo, tirou o sutiã. Se você levantar os braços, dá uma olhada, você consegue ver o contorno da sua mama. Então, você está conhecendo qual que é a forma da sua mama. Então, você nunca viu algo abaulado, que muda o contorno, nem algo com retração. Agora, você está vendo, então, mudou. Então, só o fato de você olhar. Muitas vezes, sem fazer o movimento, você não consegue ver. Mas, quando você levanta os braços, se você tem alguma lesão profunda, você tem uma retração da sua pele. Ou, uma lesão mais superficial, ou de maior volume, você tem um abaulamento da pele. Então, simples que você já pode fazer. Então, olhe-se, tá bem? Outra coisa importante, o toque. Então, você pode fazer o toque na hora do banho, você pode fazer esse toque, esse autoexame na hora que você está deitada, em qualquer momento. Até se eu estou aqui com você, eu posso te mostrar como que é fácil. Você, sem sutiã, começa a fazer o toquezinho, circulando toda a sua mama como se fosse um pianinho. Pianinho, assim, com carinho. Carinho. Então, o que você sente como é que é a sua mama? Porque a nossa mama, ela não é homogênea. Como ela é constituída por tecido gorduroso e tecido fibroglandular, você vai descobrir que tem umas áreas mais levemente duras e umas áreas que fazem uma depressão. Então, mas é o padrão da sua mama. E quando você percebe, no decorrer dos meses, a cada tanto que você examina, que mudou, mudou aquela região que não era tão dura, mudou aquela região que não tinha um... Você não tinha uma percepção diferente, algo te chama a atenção. Então, seja a inspeção, que é o olhar, que eu falei pra você, a estática, a parada, ou a dinâmica que é do movimento, ou seja, a palpação, são coisas que você já pode colocar no dia a dia pra ver se tá tudo bem com a sua mama. Não custa nada. E, ó, doutora, a frequência disso é importante, né? Sim. Porque, às vezes, no ciclo menstrual muda um pouco, depois não. E aí tem uma frequência que é interessante ficar fazendo, não esperar só quando tiver outubro rosa de novo. Não, de jeito nenhum. Pra olhar quem dá menstrual, é muito legal ela fazer na fase pós-menstrual, que as mamas estão mais desinchadas. Então, esse é um período bom pra você fazer o autoexame. Precisa fazer neuroticamente? Não. Mas se você quer fazer uma vez por mês, uma vez a cada três meses, eu penso que é legal. No máximo, uma vez a cada seis. Qual o problema de falar que você vai fazer uma vez a cada seis meses? Talvez você esqueça de fazer. Por isso que eu gosto daquela coisa, uma vez a um mês. É, pós-menstruação seria o melhor. Quem menstrua, terminou a menstruação, banho, faz essa rotina toda que eu expliquei pra você. Agora, se você tá na menopausa, não menstrua mais, vê uma data que seja uma data que você faça alguma coisa diferente no mês e coloca o autoexame na sua rotina. E isso aí é como a gente falou. É rápido, não custa nada. No momento até que ela tá se cuidando, usando um creme, já aproveita, né, doutora? Sim, hidratando as mamas. É muito gostoso, né? Sim. E outra coisa importante, Eunice, do autoexame, é observar se não sai nenhuma secreção pelo mamilo. Então, é só você observar. Precisa exprimir o mamilo? Não, não faz isso. Até porque você pode traumatizar. E tem mulheres que realmente buscam fazer a expressão. Isso deixa pro seu médico, tá bom? Então, só observa se o sutiã não fica manchado. Porque, às vezes, uma secreção, da mesma forma que uma área dura que você está palpando, ou uma retração na sua mama, ou um abaulamento, podem ser sinais de algum tumor se formando dentro da sua mama, incluindo a secreção. Que tipo de secreção? Que se você ver no seu mamilo é importante? Ela tem que ser tipo lágrima, transparente ou sanguinolenta. Se a secreção for amarelada, esverdeada, ela não tem relevância pensando em câncer de mama. Agora, se ela for nesse modelo tipo lágrima ou sangue, sim, aí você tem que procurar um profissional pra gente avaliar da melhor maneira. Tá bem? Então, muito bem. Ok. Agora, doutora, tem alguns fatores de risco que deixa também as mulheres em alerta, né? Queria que você falasse desses, porque, às vezes, tem aquelas mulheres que tá tudo bem pra ela, não tem nenhum caso na família, ou a genética dela, né? Ela nunca teve nada, ela tá mais tranquila. Mas tem aquelas que tem muito medo, fala minha mãe teve, minha irmã. Então, eu queria que você falasse dos fatores de risco, ou se não tem nada a ver isso, qualquer pessoa tá no risco, queria que você falasse isso pra gente. Eu vou dividir pra você, pra ficar mais claro, entre fator de risco mutável e imutável. E o imutável, eu vou começar com ele, porque não dá pra mudar. O que que não dá pra mudar? O envelhecimento. Quanto mais a idade, o corpo tá mais gasto, é normal uma maior incidência de câncer. Falando do câncer de mama, isso vale pra qualquer câncer. O que mais que não dá pra mudar? A genética. Então, se você tem um gene mutado, você não tem como mudar. Então, é o fator de risco genético. Se você tem uma questão familiar, mãe ou irmã, com câncer de mama, você herdou também na família o gene. Porque você pode não ter ninguém na família, mas ter uma alteração genética. Você pode ter na família com a alteração genética que você herdou. Então, isso não dá pra mudar. O que não dá pra mudar também, que entra nos fatores de risco. Ter menstruado muito jovem. Então, eu não posso olhar pra trás e falar, ah, não dá. Nenhuma de nós pode mudar. O que também não dá pra mudar, que entra na listinha dos fatores de risco, é uma menopausa tardia. Então, menstruou muito cedo, que é a menarca, é colocado como fator de risco. Menopausa muito tardia, também é colocado como fator de risco. Então, esses são alguns fatores de risco que não dão pra mudar, ok? Tá certo. Agora, eu quero te dizer o que depende de você, o que depende de mim, o que depende daí o início. Esse nós temos que ter um estado de atenção. E por quê? Porque eu acabei de falar que tem um peso na genética que não dá pra mudar. Tá ok? Mas o que dá pra mudar? O que não dá pra mudar? 5 a 10% é esse componente que não dá pra mudar. E o restante, dá pra mudar? Nesse 90, 95% dá pra mudar. Então, por que dá pra mudar? Porque a maioria dos cânceres são adquiridos. Isso aí é um ponto muito importante. Muito importante, porque muitas vezes, se você tem alguém na família, você tá triste. Ai, mas eu tenho mais chance, porque a minha irmã teve, a minha mãe teve. Não, tira isso de você. E como você muda isso, mesmo que você tenha um exame genético alterado, por exemplo, como fez Angelina Jolie. Angelina Jolie fez a dosagem, fez o teste genético do BRCA1 e do BRCA2. E deu um risco aumentado pra câncer de mama e câncer de ovário. Imagina que você fez e deu. Ai, você tem que ficar infeliz pensando que você vai ter um câncer? Não. Você tem que pensar o que você pode fazer pra mudar essa história, pra mudar o teu estilo de vida, pra baixar o teu risco. E aí vêm os fatores mutáveis. Quais são os fatores mutáveis que você tem que agir? O que aumenta risco pra câncer de mama? Falando em câncer adquirido. O tabagismo, isso é clássico, cigarro. Então, é inquestionável. Não vamos nem entrar, mas tem muitos carcinógenos. O álcool, álcool frequente aumenta risco pra câncer de mama. Então, você tem que avaliar hoje a quantidade, a frequência que você está tomando. A alimentação, por que eu falo alimentação e não ainda obesidade? Porque você pode ser uma magrinha que come super mal. Você pode ser uma magrinha que os teus exames estão todos alterados. Você pode ser uma magrinha que está pré-diabética. Você pode ser uma magrinha que está com colesterol, triglicerídeos altos. Então, são vários adendos que você, magrinha, demonstra que você está comendo mal. Ah, não sou magrinha. E entra, infelizmente, a maioria da população. O sobrepeso, a obesidade. Fator de risco super importante pra câncer de mama. E duas coisas que eu quero trazer aqui pra você. O álcool e a obesidade ou sobrepeso aumenta consideravelmente o risco pra câncer de mama. Chegada. Então, é importante, tá? Então, isso aqui. Que mais? Sedentarismo. Dá pra fazer, pelo menos, uma caminhada pra não ser sedentária. Estresse. Eu sei que todas nós vivemos num modelo de vida. Eu não quero que você... Ah, como que eu vou desestressar? Não. O que você tem que fazer, que não dá pra mudar, é fazer a gestão do teu estresse. Buscar dormir bem. Porque se você não tem um sono não reparador, isso baixa a tua imunidade. O sono entra no estilo de vida saudável. Inclusive, tem estudos que mostram que quem trabalha à noite, os trabalhadores noturnos, tem mais risco pra cânceres. O que mais que eu considero que é um fator mutável? As tuas emoções. Ansiedade, aquele estado de depressão, você não conseguir lidar com raiva, sabe, com angústia. O que que tudo te incomoda na tua vida emocionalmente que você tem que resolver? Isso é fator de risco. E eu vejo muito, durante os meus anos todos de acompanhamento, muito fortes na área da mastologia. Eu vi muitos casos de câncer de mama, que um ponto forte era algo que ela não tinha lidado bem. Ou seja, perdoar o pai, relações, relacionamentos com o parceiro. E isso tudo, a mulher vai construindo uma angústia. E aí, isso é um fator de risco também. Então, esses são os fatores que você pode mudar. Você falou uma coisa muito séria. Inclusive, pesquisas demonstram, e a gente vê isso no dia a dia, com as pessoas que a gente conhece, que a gente convive, né? A mulher passa por um divórcio muito conturbado. Em seguida, passa ali um ano, dois anos, apresenta o câncer de mama, quando ela não cuida das emoções, né? Tá muito ligado a você ter problema com o parceiro, com o homem, com o pai, o câncer de mama. E também o de ovário, de útero, quando se tem problema com a mãe, quando se tem problema com a mulher. Então, isso é sério, não é superstição, não. Né, doutora? Não, sério mesmo. Tem muita relação. E é a questão do autocuidado, né? Do se amar. Porque a gente não vai estar livre e a gente não tem controle sobre o que as outras pessoas podem fazer com a gente. Mas a gente tem controle sobre como a gente vai reagir. E falando assim, pode parecer fácil, mas quando a gente se ama de verdade, principalmente quando a gente tem filhos que dependem da gente, a gente precisa se cuidar, né? E o convite que a gente faz hoje pra você, mulher que nos assiste, e às vezes você já está até passando por isso, e a doutora vai falar com você também daqui a pouco, você que já, infelizmente, está passando por isso, ou tem alguém na família passando, né? É ir lá cuidar das emoções, né, doutora? Sim. Começa por ali, né? Começa. Começa por ali. Eu, antes da gente mudar, eu queria só que você falasse, que eu acho que é mais raro, mas os homens também não estão livres de ter o câncer de mama, né? Olha que interessante, você sabia disso, gente? Os homens, a incidência do câncer de mama em homens é de 1%. Olha aí. Interessante, né? Então, apesar de ser só 1%, mas todos esses fatores de risco que nós falamos pra mulher também tem a ver com o homem. E o homem, com certeza, nunca pensou, você marido que pode estar aí, ou filho, como assim? Tem sim, é impressionante. O homem tem alterações mamárias desde o que nós chamamos de ginecomastia, a mama cresce, a mama do homem pode crescer, e está muito relacionado às questões hormonais, a desequilíbrios, começando pela função do fígado, mas isso é um outro tema, como nós falávamos outra hora. E alimentação também, né? Também, eu penso que a alimentação tem que ser pra família. O estilo de vida tem que ser pra família. Então, quando nós estamos falando pra você, que realmente, falando de câncer de mama, eu não sei se nós nem falamos, mas assim, está entre os cânceres mais incidentes na mulher. Ano passado, nós tivemos, de casos novos, 66.280 no Brasil, pacientes com novos casos de câncer de mama. Puxa vida, muita coisa. É bastante. E quando eu vi o futuro, ou seja, a estimativa pra frente, nós estamos aqui pra mudar essa realidade. É maior ainda, então pro ano que vem, talvez pra esse ano, 2023, talvez feche em 73 mil. É que não está lá concluído ainda. Mas assim, ou seja, quer dizer que nós estamos perdendo, por enquanto, essa batalha? É batalha, tá? Porque nós estamos aqui pra vencer essa batalha contra o câncer de mama. Mas fazendo o quê? Mudanças. Eu sempre dito, mudanças estão relacionadas às escolhas que você vai fazer a partir do momento que você está aqui aprendendo. Agora, doutora, tem alguns outros cuidados que ela tem que ter, que aí você vai dizer com que frequência fazer a mamografia, que hoje já é um exame que está disponível na rede pública, talvez aí não com aquela mesma velocidade que às vezes outra pessoa conseguiria, mas é necessário agendar e fazer. Queria que você falasse da frequência e da importância. É, a mamografia hoje, até então, ela é considerada como um método chamado padrão ouro pra rastrear a câncer de mama. E cada país, quando nós vamos analisar, cada país tem a sua frequência. No Brasil, nós temos dois posicionamentos. Da Sociedade Brasileira de Mastologia, que a partir dos 40 anos tem que ser anual, e do Ministério da Saúde, que tem que ser a cada dois anos. Você pode me falar, ai doutora, mas eu faço anual ou eu faço a cada dois anos? Depende, depende do seu padrão de mama. A sua mama, ela demanda uma maior atenção? Então, talvez o seu médico diga pra você, olha, Fernanda ou Patrícia, Patrícia, você tem que fazer no intervalo uma vez por ano, porque eu preciso de uma atenção maior na tua mama. Então, talvez você tenha aquela mama super tranquila, o seu médico avalia que você tem uma mama muito sossegada de analisar, e aí ele faz, ah, a cada um ano e meio, dois anos. Eu sou muito flexível na solicitação. Eu não bato, ai, deu um ano, você tem que fazer pra ontem. Entre um ano, um ano e meio, no máximo dois anos, dependendo da mama, eu coloco dentro do meu protocolo, dentro do meu mapeamento, na hora de analisar as mamas durante esse intervalo. Só que eu quero dizer uma coisa pra você, que eu vejo muito na internet, eu acho importante a gente relevar. Tem uma linha que veste a camisa do não faça mamografia. Ah, a radiação vai trazer câncer pra sua mama, hein? E talvez você acredite muito, mas nós estamos falando com critério. Eu sou especialista em mama, eu faço isso há mais de 25 anos, como eu contei pra você, e eu nunca tive nenhuma paciente que teve câncer de mama por fazer mamografias dentro da rotina que eu preconizo. Então eu tô te falando de experiência, tá bem? Então eu só te trago pra prestar atenção, porque eu vejo muitas mulheres, por causa da internet, divulgando, ai, não faça mamografia que alguém falou que não tem que fazer, porque ela que vai te dar câncer. Não, eu sei que é um método desconfortável, dependendo da tolerância, apertar a mama não é uma coisa legal, mas é uma coisa que tem que fazer, e uma coisa que eu quero fazer. E por que você pode me perguntar, doutora? Mas por que se tem ultrassom e tem ressonância? Porque a mamografia é o único método que detecta microcalcificações da mama, que são pontinhos brancos, depósito de cálcio, que são a expressão de um câncer que tá no comecinho, que não formou o nódulo, que não aparece no ultrassom, e que nem sempre vai aparecer no exame de ressonância. Então é só por isso. Então toma muito cuidado, está bem? De você estar ouvindo o que eu chamo de canto da sereia, sem a propriedade da especialidade médica que vai te trazer segurança. Isso é importante. Muito bem. Agora a gente queria também promover esse movimento que a gente acredita que salvou muitas vidas, né doutora? E por isso que você tá aqui hoje, né? A gente queria falar muito da importância do movimento Outubro Rosa, né? E não por acaso eu estou de rosa hoje. Combinei com a doutora, ela falou, não vou, você vai de rosa. Tá linda, tá? Tá deslumbrante. E aí eu queria que você falasse da importância do movimento pra que a gente juntos pudesse aqui também aderir à campanha, né? Dar a nossa contribuição como a gente tá fazendo. Você com todas as informações que certamente tá salvando vidas, mas que todos pudessem aderir às empresas, meio de comunicação e tudo mais, pra gente poder propagar ainda mais a conscientização, né doutora? Não, eu penso que é fantástico. É um mês que eu me encanto muito, né? E eu sei que não tem que ser só no Outubro Rosa, mas o Outubro Rosa é o mês que ele nos chacoalha. Como profissionais, aí o Nisse e todos os médicos. Mas eu penso que isso é super importante porque isso levanta um movimento que ele tem peso muito grande na nossa sociedade e que aquelas mulheres que de repente ignoram as mamas nos 11 meses, pelo menos ela tem um mês pra falar, não, opa, então eu sei que eu tenho um par de mamas, que você pode cuidar super bem delas por fora e tudo, mas você tem que pensar o quanto que essas tuas mamas precisam estar saudáveis. E tá nas nossas mãos, como nós estamos aqui nesse momento, fazer esse movimento crescer, mas tá também nas suas mãos, porque uma andorinha só não faz verão, né? Nós precisamos de milhões de andorinhas, e você é uma das nossas andorinhas que está aqui fazendo tudo isso acontecer. Agora, doutora, como você e eu, a gente gosta de falar de prevenção, né? O bom e é o principal, inclusive é a sua linha de pensamento na medicina que você pratica e tudo, eu queria que você então agora começasse a falar das orientações para não ter o câncer, para pelo menos minimizar o quanto for possível, talvez a pessoa não vai ser totalmente, mas ela vai descobrir isso muito antes, ou vai saber e vai cuidar, enfim, eu acho que a prevenção é tudo, né? Eu quero trazer uma coisa bem prática para você, para você sair daqui falando, ok, já entendi o que eu vou fazer, né, que você vai aprender aqui no Ressonar, já vai te ajudar. Primeiro ponto, você está acima do peso? Seja obesidade, sobrepeso, então você precisa emagrecer. E eu sei que você pode estar falando, ai, mas emagrecer é difícil, para aí, não. Quero te falar coisas simples do teu dia a dia, né? Não fica brigando com a questão do emagrecimento, só pensa o seguinte, o que você pode no dia a dia hoje já adotar que vai te ajudar muito? Quando você está acima do peso, os teus hormônios estão todos desequilibrados, então você não tem que pensar em emagrecer, você tem que pensar como que eu equilibro os meus hormônios. E para equilibrar teus hormônios, sem pensar, eu não estou falando em terapia de reposição hormonal, estou falando de uma maneira natural, que hormônios são esses que estão desequilibrados? A tua insulina, porque talvez você esteja comendo demais, ó, demais, tá, de um determinado alimento, como um carboidrato. Talvez o fato de você estar dormindo mal, esteja com cortisol alto, que também impede que você emagreça. Talvez o próprio fato de você estar muito ansiosa no teu dia a dia, criando muita expectativa, mas sem parar, para fazer com que o teu raciocínio pare, reflita o que você pode fazer de uma outra forma, porque muitas vezes você está fazendo da mesma maneira que a insistência, e o que você quer não acontece, e aí você fica ansiosa. Então vamos lá, primeiro, alimentação, algumas coisas bem práticas do dia a dia. Invista muito em verduras, legumes e frutas, né? Claro, você não vai comer todas as frutas do mundo. Quantas frutas? Uma, duas frutas por dia fica super bem. Verduras, à vontade, à vontade, super bem. Legumes, sim, super bem. Então, você já conhece, é só por a listinha de legumes. Toma muita água, simples do dia a dia, come as proteínas, variando ovos, carne, peixes, gorduras boas, desde um azeite de oliva, um óleo de coco, uma banha de porco, tudo que você coloca no teu dia a dia, castanhas, sementes, farinhas boas, como a farinha de linhaça, que eu sou apaixonada, tá? Tem uma lista, então comece a adotar isso para o teu dia a dia. Segundo ponto, fazer a higiene do sono, que parece que é muito bobo. O que é isso? Dormir bem. Não adianta você querer ir para a cama, cheguei em casa, vou deitar do jeito que eu cheguei, teu cérebro não vai, você não vai conseguir dormir. Então faz um ritual, tipo jantar mais cedo, não se encher de líquido, não falar sobre problemas com o maridão ou com a família à noite, que não vai resolver, não ligar a TV para ver notícias ruins, então desacelera. Curte você, talvez fazer uma meditação, tem tantas orações, tem tanta coisa boa que te traz paz, e isso, fora o teu sono, já vai estar fazendo o quê? Baixando todo o teu cortisol para você ter uma qualidade de sono excelente. E o que o ministro falou, eu trago de novo. Nós não queremos que você resolva tudo de uma hora para outra. Mas como é que está esse coraçãozinho? Como é que está essa mente? Tem mágoa? Tem raiva? Isso não leva a gente a lugar nenhum. E eu não quero que você diga para mim, e fale, ai, mas para você parece ser fácil. Eu sei que não é fácil. Eu também já perdoei muito na minha vida, já tirei muita mágoa de dentro de mim, senão eu não estaria aqui. Se eu não posso aplicar para mim, não tem sentido eu estar aqui buscando te ajudar, te ensinar. Então busca aos poucos, tira o ruim, tira o ruim e começa a pôr o bom. Tipo arrancar a erva daninha, sabe? A erva daninha não está só no nosso jardim, ela está no nosso coração e está na nossa alma. E se nós permitimos, ela cresce, ela cria uma raiz profunda, e isso nos joga para fundo do poço. Não só no quesito câncer de mama, que nós estamos falando no quesito de várias outras doenças, porque você passa a ter um risco aumentado quando o teu emocional está para baixo, está para o fundo do poço. Porque a tua mente não quer vida. A tua mente, infelizmente, ela está puxando uma energia negativa. Mas nós estamos aqui para falar que a tua mente tem todo o poder para você puxar toda a vida para que Deus te deu esse potencial. Então é isso que eu quero, que você olhe nos meus olhos agora, e diga assim, é isso aí, doutora, eu vou conseguir. É isso aí, doutora. Eu queria que você aproveitasse esse momento para deixar a sua mensagem, para falar do momento que você vive, como é que você está hoje lá nas redes sociais, seus contatos, fica à vontade, viu? Eu quero compartilhar um pouco com você da minha jornada. Muitas vezes, por isso que eu disse para você, que eu te entendo, você pode falar, mas é difícil, porque você não está na minha situação, não. Eu também tenho uma história que eu falo que se eu fosse focar no negativo, nada teria dado certo. Mas eu posso dizer para você uma coisa com muito carinho, até porque, eu não sei se você já me conhece um pouco, mas minha história lá atrás, rapidinho, com 11 meses, eu fiquei órfã de mãe. Então, eu poderia ousar, ou, estou órfã, nada vai dar certo, está tudo bem. Não. Falei, ok, então, está difícil, né? Não tem mais a minha mãe, não tem mais o meu pai, mas eu tenho os meus avós, está bom, vai dar certo. Então, onde eu foquei? No positivo. Porque eu gosto muito de uma frase, do amar ao próximo como a ti mesmo, eu vejo, eu penso que isso é muito forte na nossa vida, o Instituto Ressal tem essa intenção, do ao próximo, é muito legal, mas sempre para você ajudar ao próximo, você precisa estar bem. Então, tudo que você fizer por você hoje, depois, e melhorar a tua vida, como eu fiz para mim, como a Eunice fez para ela, como hoje nós estamos fazendo, isso vai fazer com que você tenha esse potencial de ajudar muita gente também. Eu falo que é dessa forma que nós construímos um mundo melhor. E depois, quando você chegar no estágio, bom, você vai descobrir que você pode ir para um outro estágio. Dentro do profissional, dentro do pessoal, eu fiz várias mudanças, passando a partir do ano que vem, a fazer uma medicina internacional, vou continuar atendendo, vou continuar, pelo menos as pacientes que eu já cuido, vou continuar trazendo muito conteúdo para as redes sociais, porque eu sei que cada vez que eu levo um novo conhecimento, é algo que você capta, eu quero que você capte, que você traz para a tua vida e que você realmente conquiste essa vida que Deus predestinou. Deus nos dá tudo e nós temos que saber usar essas ferramentas de maneira adequada para viver essa vida que nós estamos aqui para viver. Nós estamos com você, você não está sozinha. Se você nos permitir dar a mão, nós vamos dar sempre a mão para você. E quando nós nos unimos, isso cria uma força. Mulher, olha, nós temos uma força. E quando nós nos unimos, nós queremos só que você faça parte e se uma. Quando você se une, você tem mais coragem. E quando você tem mais coragem, ninguém te para, ninguém te freia. E aí você chega aonde você quer chegar. Queria te agradecer. Fiquei emocionada de saber que agora ela vai estar um pouquinho mais longe da gente. Mas é só fisicamente. Você está sempre por aqui também, né, doutora? Sem dúvida. Vou estar vindo ao Brasil com uma boa frequência, porque eu tenho muitos projetos aqui também. Obrigada, tá? Gratidão, Eunice, por estar aqui mais um momento. É uma honra estar aqui. Pode contar comigo sempre que você precisar e todo o Instituto Ressoar. Obrigada sempre, viu? Que Deus te abençoe muito, muito mais ainda. E que você realize todos os seus sonhos e os sonhos que você tem para a humanidade, que eu sei que são muitos. Sem dúvida. Você tem um trabalho muito grande, uma missão muito grande. Obrigada, viu? Beijo no coração, Eunice. Gente, que linda, né? A doutora é um exemplo de pessoa de vida. Sempre que eu vejo ela, né, com um corpinho de menina, eu me inspiro e eu brinco com ela. Eu falo, quero ser você na saúde, em tantas coisas, né? Olha esse cabelo lindo. Resultado de tudo isso que ela ensina pra gente, né, doutora? E a gente quer isso tudo pra você de casa. Quero que você se sinta muito abraçada por nós, que o Outubro Rosa, que hoje a gente tá fazendo aqui, o nosso Outubro Rosa, né? A gente consiga chegar aí no seu coração e no coração da sua família, de tantas outras mulheres que precisam. Quero te agradecer pela sua audiência, viu? Dizer o quanto que você é importante pra nós, mulheres. A gente quer estar com você, assim como a doutora falou, a gente quer te dar a mão, quem tá passando um momento difícil, você não tá só, sinta-se abraçada e com certeza você vai logo, logo sair dessa condição. Quero te pedir pra seguir a doutora, seguir o programa Ressoar, me seguir também. A gente, no próximo domingo, tá aqui novamente. Por hoje, a gente encerra, né, doutora? Desejando pra você um ótimo domingo, que Deus te abençoe muito, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Que entrevista inspiradora! Eu gostei demais! Se você também curtiu, é só revelar no nosso canal do YouTube, tá? Chegou a hora do quadro Descomplica Ressoar. Num episódio de hoje, Camila Matana, consultora, engenheira ambiental e especialista em ESG, vai ensinar de maneira descomplicada o que é e como você pode aplicar o ESG na sua vida, seja dentro ou fora do trabalho. Então, bora conferir. Se você nunca ouviu falar dessa sigla, tá na hora de aprender, hein? Oi, gente! Hoje eu tô aqui no Descomplica Ressoar e o meu objetivo é tornar o nosso dia a dia, o seu dia a dia, menos complicado na questão ambiental e como você pode ser mais ecologicamente correto nas escolhas que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Sabe quando você vai lá no supermercado e tem muitas coisas que você precisa comprar pro seu dia a dia? Existem alguns selos nas caixinhas, nos rótulos, nas embalagens que falam de que esses produtos foram feitos de forma mais consciente, mais ecológica. Selos, por exemplo, produtos que não foram testados em animais, produtos que têm toda uma economia circular que são preocupados da hora que eles são fabricados até a hora que a embalagem é descartada. Inclusive, muitos deles têm programas de que você pode levar de volta a embalagem quando ela acaba. Então, quando você está lá pegando, olhando, faça a escolha não somente pelo preço, dê uma olhadinha no rótulo, veja como ele foi feito, se ele tem algum selo, se ele é eco-friendly, se ele não foi testado em animais. Outra diquinha é no seu guarda-roupa. Quando você vai comprar roupas de grandes marcas, também dê uma olhada e dê uma preferência de roupas que são confeccionadas no Brasil. Afinal, a nossa produção, a nossa cadeia aqui é totalmente autossuficiente e quando eu pego peças que foram feitas mais próximas da onde eu moro, eu contribuo para a pegada do carbono ser menor. E uma dica que é infalível, que eu gosto muito de falar, que todo mundo precisa e pode fazer de uma forma muito fácil, sem gastar, sem se comprometer muito, é se você puder escolher a sua forma de deslocamento, ser mais limpa, se eu puder pegar uma carona, se eu puder dar uma carona para um amigo, se eu puder também me deslocar de bicicleta, estar em contato com a natureza, de uma certa forma, também contribui para o meu bem-estar social, porque eu só consigo cuidar daquilo que eu conheço. e quando eu saio, eu começo a andar de bicicleta, eu começo a interagir com o meio ambiente, eu começo a ver, a me preocupar mais e aí eu começo a cuidar daquilo de uma forma totalmente diferente, porque afinal, eu preciso dele, eu estou inserida neste movimento, neste ecossistema, que é todo mundo junto, no mesmo olhar e no mesmo objetivo, que é a nossa casa, afinal de contas, o meio ambiente é a nossa casa. Outra coisa que você pode fazer e deve fazer também para tornar a sua vida mais ESG, mais ecologicamente correta, dentro dos pilares que a gente costuma muito a enfatizar como responsabilidade social e humana, é olhar a sua comunidade do entorno, estar preocupada com as pessoas próximas de você e além de tudo, quando você estiver vendo alguém fazendo algo não tão conforme, diz muito respeito à ética, à conduta, você pode também dar uma diquinha aí para o seu colega de como ele pode melhorar naquela situação. Um exemplo é jogar lixo no local correto. Nós temos muitos mares, rios, oceanos cheios de lixos que não deveriam estar lá e o problema não é o plástico, o problema não é o canudinho, o problema é quem usa esse plástico e esse canudinho de uma forma incorreta. Se usou, descartou no lixo. Quando você faz a sua parte, todo o ecossistema funciona, nossa responsabilidade é compartilhada. Então, isso é uma forma de você descomplicar esse assunto que é tão falado hoje, de como eu posso diminuir o aquecimento global, de como eu posso ter a minha contribuição. é isso, é você ocupar o seu lugar, se preocupar com aquilo que você gera, fazer a escolha correta. Se eu posso comprar produtos ecologicamente mais corretos, eu posso me posicionar também com uma autoridade no assunto ao fazer do próximo a ação dele focada no que é certo e no que é melhor para o meio ambiente. Mas tem muita coisa que você pode fazer aí do outro lado, basta você se ligar, se interar que o assunto é para a geração presente. Nós estamos precisando muito da sua ajuda, da sua consciência. E olha, se você quer saber mais dicas de como contribuir para um planeta mais sustentável, pode me seguir no meu Instagram, arroba Camila Matana e também ouvir um podcast que eu tenho onde está cheio de dicas e coisas boas. E essas foram algumas dicas Descomplica Ressoar e até a próxima, pessoal. Espero que vocês gostem e compram o seu papel. E o Ressoar fica por aqui. Gostou do programa de hoje? Então, para ver esse e outros programas, só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com esse pensamento de Augusto Cury. Você sabe qual é uma das grandes diferenças entre um perdedor e um ganhador? O perdedor erra e volta atrás. O vencedor erra e começa tudo de novo. Então, bora recomeçar quantas vezes forem necessárias. Meu povo, muito obrigada pelo seu carinho. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bora lá? Tchau.